Fala Zurkirianos, Zurkirianas, tudo beleza? Com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZukiP Play E hoje estamos com mais um vídeo de Gameplay React aqui no canal E dessa vez nós vamos reagir a todos os Shine Mega Pokémons Se você não entendeu, eu vou explicar a vocês É todos os Pokémons que tem Mega Evolução E que tem sua versão e Shine, entendeu? Em Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, tá bom? Então vamos dar uma olhada aí nisso tudo Nesses Pokémon, nessas maravilhas de animação de batalha Logo depois, dá! Entrou! Muito bem galera, voltamos aqui Então vamos dar o playzinho aqui, né? Vamos lá, o primeiro é o Mega Evolução O primeiro é o Venossauro O Venossauro é meio estranho, né? A Mega Evolução do Venossauro Que eu não acho que muda muita coisa Pra mim é irrelevante a mudança do Venossauro de Mega Evolução, né? Hum, legal Vamos ver o golpezinho Eu acho maneiro os golpes, cara Os golpes, a animação desse jogo É da hora demais, cara Olha, eu vou usar Solar Bay Tá confuso, né? Agora acertou o Solar Bay Da hora demais, velho Olha só É, ali vai em geral, né? O Vulpix só level 18, né? Então não tem nem como resistir Agora é Charizard Charizard Shine Vamos lá, Mega Evolução Olha, ele pode evoluir tanto pra X Quanto pra Y Tá vendo, galera? Vocês viram lá embaixo? Mega Evolução X ou Y Ele pode escolher E ele escolheu a E.O. Shills Uou Será que vai mostrar o Y também? Ou só vai mostrar o X? Podia mostrar o Y, né? É, vai mostrar o Y Boa Aê, Fight Evolution Y Fire Blades Aê, velho Que da hora A minha Mega Evolução favorita Essa aí, cara Eu acho muito massa Eu, o Shine dele Eu acho feio, tá? Mas a Mega Evolução é massa Eu prefiro vermelhão mesmo Mas olha esse golpe, velho Olha essa animação desse golpe, mano Que boniteza demais Cara, é lindo demais, velho Aí, velho Ele tá com outros nomes ali Então eu não sei qual é o tamanho de Pokémon Que eu ia jogar antes Agora ele começou com Agora ele jogou Blastoise Mega Evolução Bobou Não, vai usar Hidropump Vamos ver a animação da Hidropump Pra quem tá jogando aí já sabe, né? Pra quem não tá, não sabe Então, como eu não sei Uou, 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 uou Da hora, velho Caraca, velho Boa, boa Vamos lá agora Vamos ver o próximo Desadabate Ah, a Bedrill, velho Bedrill Shine É verdinha É bem da hora, velho Eu acho massa Muitos pokémons da primeira geração Ficam verde, né? Quando são Shine Então Aí Golpezinho normal Simples Não foi nem um golpe Com muito efeito Aí não Foi um golpezinho Bem simples Gostei não Desse golpe que ele usou Não Tá aí Pidgeot O nome dele é YesGuard O nome do Pidgeot Vamos lá Keystone usada Nossa, Mega Pidgeot Da hora demais também, né, cara? Muito top, velho Mega Pidgeot Shine, né? No caso Caraca, bonitão ele, velho Caraca Da hora Alakazam Shine Eu não gosto Eu não sei Não lembro como Fica o Mega Alakazam Shine Realmente Eu não tenho isso Na minha cabeça Mas vamos ver agora É Continua ruim Pra caramba Também Não melhorou não Ficou ruim Do mesmo jeito Foi sim O Aranidoran Agora Lá vem É Slowbro Slowbro Ele fica Meio Rocheado Slowbro É outro Que eu acho estranho Pra caramba Mega Evolução O Shine Dele, né? Vamos O cachorro latindo Lá fora Enchendo o saco Mas tá bom Os cachorros O cachorro do vizinho Enche o saco É muito ruim Usou um Surf Caraca, olha a animação Do Surf Que da hora, cara Muito top, mano Agora ele vai com o Growler O cara vai com Ai Esse sim é da hora O Shine Mega Shine Dele Cara, muito 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 da hora, cara Muito massa Muito top Olha só o Mega Shine Pra quem não conhece O Mega Shine Do Gengel Olha só que da hora, cara Cara, lindo de mar, véi Muito massa Shadow Ball Tchau Vamos ver o próximo É o 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 Mega Mega O O 府 O No Não me enche os olhos Que fica praticamente a mesma coisa Então Bem 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 Estranho E a Mega dele é da hora Ele tira o filhotinho de dentro da bolsa E o pau quebra Foi bem interessante Da parte da Game Free Da Pokémon Company fazer isso, cara Na moral Tá, é Pinsir Pinsir Shine é bonitão, hein, cara Eu gosto do Pinsir Shine Vai usar Axis Keystone Vamos lá Vamos ver Da hora, velho O Mega Pinsir Shine é melhor ainda, cara Olha só que topzera, mano Cara, é muito massa, velho É muito massa Ó, tem ainda alguns minutos aí, ó Vamos ver quem vai jogar Gyarados O Gyarados já veio vermelho, né No caso, porque ele já é o Shine Gyarados Mega Evolução Waterfall Ou Waterfall, como você quiser chamar O Mega Shine Gyarados Continua vermelho, então Ele não muda a diferença da cor dele Mas o Mega Gyarados eu acho da hora, cara Olha ele, o Waterfall dele Caraca, velho É muito massa A animação do Waterfall, velho Mas vê que corta pra outra cena, né Agora A Aerodactyl É outro que é feioso também O Shine dele é muito feio, velho Na moral Muito feio mesmo Keystone O Mega dele é da hora Mas o Mega Shine já é feio pra caramba Olha só que bicho feio, velho Da hora demais Deixa aí nos comentários, cara Qual o Shine que você acha O Shine desses Desses Shine Megas Que você acha mais bonito E agora apareceu ele O lendário total Super lendário O Mewtwo, velho Esse Mewtwo é muito da hora, velho O Mewtwo é da hora, Shine Igual eu falei O rabo dele é verde Tá vendo Muitos desses ficam verde E o Mega Mewtwo Tá aí Da hora Mega Mewtwo é o X, né No caso, o Mega Mewtwo Eu sempre confundo O X com o Y Então esse aí eu não lembro Qual que é Agora ele vai jogar O Mega Mewtwo de novo O Shine Mewtwo, né No caso E agora ele vai fazer O Shine Mega Mewtwo Y É, aquele lá era o X Eu tenho que É o Y É o que é psíquico, né Então É isso aí O Y é o que é psíquico E aí Aí se vim da hora Adeus E acabou É isso É isso É isso Opa, pera aí Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar aqui Aqui Deixa eu parar aqui Pra gente encerrar o vídeo Então galera, é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, tá Esse foi um Um Gameplay React Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Então valeu Então fica assim Não se esquece de acessar O site do canal O link tá na descrição Do vídeo Só de você clicar No link aí Debaixo Pra acessar o canal Você já tá ajudando Beleza Também acesse as redes sociais Do canal O link também Na descrição do vídeo Valeu então Fica assim Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o joinha Compartilha esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder mais o vídeo E até a próxima Fui Tchau